Bem-vindos ao vídeo educativo Trabalhando com Tensão. Ele vai ajudá-los a se familiarizar com quatro exercícios eficazes que servem para aliviar a tensão e aumentar a concentração durante as oficinas de grupo. Lembrem-se, esses exercícios visam não apenas aliviar a tensão, mas também aumentar a concentração e a prontidão para o trabalho em oficina. Convidamos vocês a assistir e aprender. Exercício PEG-ME. O exercício visa aliviar a tensão através do movimento e do riso em relação à outra pessoa, além de aumentar a concentração e a prontidão para o trabalho em oficina no restante do treinamento. O exercício só pode ser realizado em pares. A escolha dos pares é opcional. A opção é trabalhar em pares com um observador. Mas então o objetivo de concentração e foco e alívio da tensão não é realizado para todos. Os participantes concordam em quem é a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A mantém as mãos à frente, separadas por cerca de 30 centímetros. A pessoa B tem a tarefa de mover sua mão entre as mãos da pessoa A e não ser pega. A troca de pessoas ocorre a partir do momento em que a pessoa pega a pessoa B, o momento em que ela realiza a tarefa. O facilitador convida para várias rodadas de mudanças. Encoraja os participantes a agir mais rápido, a prevenir e a pegar um ao outro. O exercício tem a propriedade de estimular o riso e a alegria, independentemente da situação em que é aplicado, desde que os participantes realmente comecem a agir. A participação no exercício é quase certa. Os participantes estão focados no resultado, na velocidade de reação, em si mesmos e na outra pessoa. E esses diferentes tipos de estresse fazem com que eles não controlem o aspecto do riso, da diversão, que simplesmente acontece entre eles e, além de sua atenção, alivia a tensão. O exercício envolve facilmente e fortemente. Não deve ser interrompido muito rapidamente para não perder o envolvimento dos participantes. O exercício geralmente dura com total envolvimento de 3 a 5 minutos e então vale a pena mudar a composição dos pares ou interromper. O exercício para todo o grupo. O resultado final é a redução da tensão, o relaxamento, através do riso, a respiração, a oxigenação, o aumento da concentração no trabalho de oficina, o aumento da disposição para compartilhar experiências, a remoção do obstáculo interno da tensão emocional inexprimível, bloqueio ou sua redução significativa. O exercício pode ser repetido muitas vezes, os participantes gostam dele, pode ser usado, por exemplo, após a conclusão de uma fase de trabalho ou em cada bloco de treinamento. Exercício, i5. O exercício ajuda a obter o relaxamento necessário antes de começar o trabalho ou antes da próxima etapa da oficina. Em qualquer outra situação, simplesmente relaxa e facilita o estabelecimento de relações. Os participantes se movem livremente pela sala, fazem contato visual, se aproximam e dão i5. Batem a palma da mão aberta na mão da pessoa escolhida para o encontro. Depois passam para a próxima pessoa no grupo e assim até que todos se encontrem. Variante B. As pessoas batem com as duas mãos ao mesmo tempo. O exercício traz muita alegria, liberdade, relaxamento. O facilitador deve encorajar os participantes a usar o máximo de energia possível no encontro da mão com outra pessoa, bem como a emitir sons que acompanham o bater das mãos, a mudar rapidamente os pares nos encontros e também a sugerir modificações do exercício, se necessário, no grupo. As modificações consistem em mudar a parte do corpo usada para a saldação, por exemplo, para os braços, cotovelos, panturrilhas, pés, costas, cabeça, etc., mas com atenção à dinâmica do grupo, de forma que as pessoas não tenham a possibilidade de ultrapassar seus limites como resultado da implementação das instruções e gradualmente para não ultrapassar as capacidades do grupo. Exercício. Batendo os pés. Exercício em caso de tensão percebida no grupo. Universal e fácil de usar, independentemente do tamanho do grupo. Convidamos o grupo a se levantar, pedimos que batam os pés o mais forte possível, alternando o pé direito e o esquerdo, batendo mais com os calcanhares e os lados externos dos pés do que com os dedos e observando as sensações no corpo. Você pode passar a bater no chão com os dois pés ao mesmo tempo se as condições permitirem. O facilitador deve incentivar a aumentar e diminuir a frequência. A força do batimento e a fazer modificações durante o exercício, por exemplo, adiciona aplausos ao batimento, acelere e desacelere novamente. Substitua os aplausos por batidas no peito e imita um longo som A. A batida deve ser não muito forte, com três dedos juntos, o polegar, o indicador e o médio. Na primeira parte do exercício, os participantes o fazem individualmente, cada um à sua maneira. Na segunda parte, os participantes batem, aplaudem e batem no ritmo imposto pelo facilitador, juntos, sincronicamente, para obter um único ritmo de batimento. Na terceira, eles ficam em um círculo e batem os pés juntos, sincronicamente, mais devagar, claramente e por mais tempo, diminuindo juntos até parar. Na quarta, eles podem adicionar movimentos como se estivessem sacudindo a poeira das roupas ao bater os pés. Ao mesmo tempo que batem os pés, sacodem a poeira das mãos, peito, pélvis e pernas, cada um do seu próprio corpo. Os exercícios são universais, funcionam em qualquer grupo, desde que os participantes sejam adequadamente introduzidos e convidados. O facilitador deve evitar explicar o verdadeiro objetivo, que é a redução da tensão e encorajar a brincadeira. A experimentação e a observação pelos participantes da mudança de estado, rir e brincar com os outros, ajudando-os assim a se libertar da tensão. Exercício, suspiro, o. O exercício ajuda a obter alívio rápido da tensão. Pode ser realizado independentemente do tamanho do grupo, disperso na sala ou em círculo, em subgrupos de 13 pares de forma que uma pessoa realiza o exercício e a outra incentiva, faz correções no movimento. Faz o exercício com essa pessoa inteiramente ou em parte para ajudá-la na realização da tarefa, também para ser testemunha, o que por si só é útil. Deve-se prestar atenção ao calçado confortável. Pessoas em saltos altos podem ter dificuldades e devem realizar o exercício com cuidado ou desistir dele. Mulheres grávidas não devem fazer este exercício, nem pessoas com outras condições físicas, problemas de equilíbrio e excesso de peso. Os participantes ficam em uma posição ligeiramente afastada, sobem nas pontas dos pés, ao mesmo tempo levantando as mãos o mais alto possível, esticando todo o corpo, fazendo uma inspiração profunda e depois param nesta posição. Em seguida, eles abaixam todo o corpo energicamente para um agachamento o mais profundo possível, ao mesmo tempo emitindo um som de suspiro, e batendo as mãos no chão no final, param nesta posição final por um momento. Em seguida, eles se levantam lentamente, inspirando até a posição inicial e começam o exercício todo de novo. Repetimos toda a sequência dois, três vezes, observando se não apareceram tonturas e outros sintomas do corpo. Verificamos o bem-estar dos participantes após o exercício antes de prosseguir para garantir sua prontidão, bem como para aumentar a consciência da mudança de estado. Exercício Círculo de Contagem O exercício tem como objetivo envolver os participantes na liberação da tensão. O grupo fica em um círculo. Na primeira etapa, o facilitador convida a contar os próximos dígitos pelas próximas pessoas ao lado. Consecutivamente, como estão no círculo, eles devem contar cada vez mais alto, começando com um sussurro. Este exercício deve continuar o máximo possível. As próximas pessoas devem aumentar o tom de voz notavelmente, mas não excessivamente, para que a intensidade da contagem no círculo aumente lentamente. A tarefa do facilitador é fazer com que o grupo não passe para o nível máximo de volume muito cedo, pois isso pode levar ao fim prematuro do exercício e não alcançar a liberação suficiente. Também é importante encorajar as pessoas que têm dificuldade em contar alto para superar essas dificuldades no grupo, junto com os outros, na presença de testemunhas. O exercício visa fazer com que as pessoas gritem os números intensamente no final. Variante I do exercício O grupo encirculentamente tentou uma palavra a conta no mesmo ritmo, cada vez mais alto. Você pode aplaudir até atingir o limite de volume alcançável. A variante II pode ser repetir uma ou várias palavras cada vez mais alto. A essência deste trabalho é expulsar a maior quantidade de energia possível. Se isso pode ser útil, substituir os números por palavras importantes para os participantes relacionadas à liberação de tensão. Portanto, na verdade, não importa quais palavras são ditas, a contagem, no entanto, permite uma estrutura mais fácil de entender, dá uma estrutura e ajuda a se concentrar no aspecto de falar, gritar cada vez mais alto. O exercício, por definição, não é discutido e tem a função de reduzir a tensão, serve como um intervalo, no entanto. Como qualquer trabalho em grupo, pode ser uma oportunidade para analisar as dificuldades na implementação, encontrar suas causas, tirar conclusões na direção das mudanças. Exercício Círculo Cantante O exercício visa envolver os participantes na liberação de tensão. O grupo fica em círculo. Os participantes ficam o mais próximos possível uns dos outros, podem se abraçar ou tocar os ombros. O exercício também pode ser realizado disperso na sala ou em duplas, trios, subgrupos. Antes de realizar a tarefa, convide o grupo a fazer três respirações profundas e concentrar a atenção no chão-piso. Sob os pés Os participantes podem se assegurar pelas mãos, pelas palmas das mãos ou de outra forma, se quiserem. Comece a emitir um som contínuo de qualquer altura na inspiração e mantenha o mais longo possível. Isalando lentamente o ar, demonstre o que você quer e seja o primeiro a assumir o risco de exposição e avaliação para facilitar isso para os outros. Convide os outros a fazerem o mesmo, inspirando quando acharem necessário, começando e terminando o som simplesmente como eles conseguem. O objetivo é emitir um som não muito alto, mas ainda contínuo por todo o círculo, para que o som flui ininterruptamente e crie uma atmosfera amigável, de apoio e relaxante. Um círculo cantando dessa maneira provavelmente descobrirá prazer e alívio em ser dessa maneira e continuará cantando, relativamente por muito tempo e não deve ser interrompido, com a intenção de aprofundar a liberação da tensão. O canto terminará espontaneamente quando a tensão no círculo diminuir o suficiente para relaxar e parar de cantar. Deixar o círculo. Este é o momento de assumir a próxima atividade ou sugerir uma pausa. Lugar seguro na Terra. Visualização destinada a evocar um estado psicofísico de apoio necessário em uma situação de tensão. É adequado para a realização em todas as condições e em qualquer grupo. Na verdade, é um trabalho individual. Embora seja adequado para discussão e busca de dicas na área de trabalho, contenção e encontrar um estado de recursos. Sente-se confortavelmente, respire profundamente algumas vezes, relaxe o máximo possível, deixe o tempo passar. Lembre-se de um momento em sua vida em que você se sentiu seguro, confortável, confortável, agradável, onde foi, veja, sinta, ouça o que está neste lugar como se fosse agora. Vá lá e experimente essa situação agora. O que está acontecendo lá? Quem está lá? O que você está fazendo lá? Como está-se comportando? Qual é a temperatura? Qual é o som? Como o seu corpo se sente? Quais são os seus pensamentos? Quais emoções? O que é tão característico neste lugar e nesta situação? Sinta esse estado, bem-estar, esse relaxamento. Essa paz, essa liberdade. Observe como o seu corpo libera a tensão, fique neste estado agora e apenas respire. Perceba o quão pouco foi necessário para mudar seu estado para reduzir a tensão que nos acompanhou anteriormente, ou simplesmente para melhorar seu estado. Observe como é fácil chegar a este lugar na Terra e mudar seu estado dessa maneira. Tudo o que você precisa fazer é observar essa necessidade e ir para aquele lugar, concentrar sua atenção em seus aspectos, chamá-los de memória e permitir-se estar nesse estado. Como isso pode mudar seu dia-a-dia, sua vida? O que é isso pode mudar seu dia-a-dia? O que é isso pode mudar seu dia-a-dia? O que é isso pode mudar seu dia-a-dia? O que é isso pode mudar?